Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui, nesse encontro de prática de ensino, passar com vocês essa semana, onde eu aprendi um monte de coisa, vi um monte de mesa interessante aqui. Então, eu queria inicialmente agradecer toda a organização, em nome da professora Valéria Roque, por toda a organização que vocês fizeram aqui ao longo da semana. Acho que foi uma semana muito rica para todo mundo. Eu também tenho que começar falando um pouco do meu lugar de fala, da instituição de onde eu venho. Eu estou especialmente feliz em ter compartilhado essa semana com alguns colegas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente teve aqui colegas da Faculdade de Formação de Professores, colegas do CAP e da UERJ, especialmente estar dividindo essa mesa aqui com o Ronaldo também. A gente sabe que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem sido um laboratório de sucateamento das universidades do Brasil, e a gente precisa muito dessa solidariedade estar junto nesse momento. Eu fiquei bastante tocado também com a professora Carolina, que no momento que ela apresentou as questões dela, ela colocou várias insígnias, entre o Fora Temer, entre o Resistir às Reformas, tinha lá, somos todos o UERJ. E, de fato, a gente tem que ter essa consciência que é um ataque geral à educação pública no Brasil. Estamos sendo alvos de um laboratório mais específico, mas sabemos que temos que lutar e estar junto nesse momento. Então, acho que essa foi uma semana muito importante para estar fortalecendo a perspectiva do ensino de geografia. Então, agradeço. Obrigado. Bom, gente, eu fiquei também feliz de estar nessa mesa por ser uma mesa que discute linguagem. Eu acho que discutir linguagem traz vários desafios para a gente. O primeiro deles que eu pensei em começar conversando com vocês é que linguagem nos remete à prática, necessariamente. Ou seja, o que o professor faz, de fato, em sala de aula. É difícil fugir da ideia da prática quando a gente trabalha com linguagem. O segundo é que a perspectiva da linguagem, curiosamente, apesar do nome linguagem nos remeter a diferentes formas de representação, acaba que é o momento que oportuniza a gente discutir visualidade, discutir imagem, como a gente viu na apresentação do Ronaldo. E isso é muito caro para a geografia, a gente sabe. Mas é curioso como, muitas vezes, a gente fala muito que a geografia é uma disciplina visual e que a gente precisa de imagens, mas, muitas vezes, a gente não se debruça e não usa tantas imagens. Sem querer avaliar aqui, é claro, a gente teve vários interesses ao longo dessa semana, mas foi curioso, porque, como eu fui acompanhando as mesas, eu fui vendo quantos mapas apareciam. E, para mim, foi curioso como, num congresso de geografia, ao longo da semana, tirando essa mesa, apenas três expositores mostraram o mapa aqui. A gente teve a Alessandra, que mostrou o mapa da localização da escola dela, o Fabian, também, que mostrou lá um mapa de localização da escola, e o professor Jader, que ontem mostrou alguns mapas aqui de cheiro que ele fez com os alunos, os mapas de itinerário. Então, é curioso como a gente cobra muito dos nossos alunos que façam correlação, síntese, no uso dos mapas, mas nós mesmos, muitas vezes, nas nossas apresentações, deixamos o mapa e a grafia da geografia um pouquinho de lado. Então, por isso que eu fico feliz com esse momento, de poder ter a oportunidade de discutir grafias com vocês aqui hoje. Bom, o tema da imagem tem sido um tema caro para mim, e foi um prazer grande conhecer a Valéria no último encontro de História da Geografia que a gente estava fazendo aqui, e, assim, acho que isso estimulou ela a me convidar para estar aqui hoje. Mas, de certa forma, eu queria começar com vocês identificando um certo paradoxo na geografia. Por um lado, a gente tem a ideia de que o fazer do geógrafo e a atuação do professor de geografia tem um imperativo gráfico muito forte, ou seja, o geógrafo utiliza imagens cotidianamente na sua prática. Por outro lado, a gente teria uma ausência de uma reflexão sistemática sobre o visual. Ao contrário de outras disciplinas, que têm uma área específica para pensar sobre a imagem, por exemplo, a antropologia tem a antropologia visual como subcampo, a gente não tem uma geografia visual. Ou seja, partimos do pressuposto que a gente usa tanto imagem que a gente não precisa pensar muito sobre ela. Então, é isso que eu queria conversar um pouco com vocês hoje. A necessidade de se pensar sistematicamente sobre o uso da imagem. Então, pensando nesse paradoxo, é interessante a gente ver como, desde o século XIX, existe uma associação muito grande entre a prática docente do geógrafo, ou seja, aquilo que ele faz em sala de aula, sua prática efetiva, e um modus operandi em que ele mostra imagens e ele narra discursos a partir daquelas imagens que ele está mostrando. Estou fazendo uma coleção um pouco de representações ao longo do século XIX que mostram a prática do geógrafo. Existem muitos quadros, fotografias, que tratam da ideia da lição de geografia, ou uma aula de geografia. Então, essa fotografia de 1851, imagina, na aurora da fotografia, na verdade é um daguerreótipo, ela mostra para a gente um pouco do modus operandi do professor de geografia. O professor de geografia, como é que ele dá aula? Ele usa grafias, usa imagens, usa, no caso ali, um globo, um livro de fotografia, e os alunos não olham para o professor, geralmente. Como vocês também não me olham aqui, vocês olham para a tela. Mas o aluno não olha para o professor, ele olha para as imagens, para as representações de mundo, e o professor faz uma narrativa associada a essas representações de mundo. No caso aqui, você vê que tem uma menina olhando para o globo, outra olhando para o livro de gravuras, tem uma olhando para o nada, não deve estar prestando muita atenção, mas, de qualquer forma, é sempre esse modus operandi. A gente tem várias representações ao longo do século XIX que mostram essa aula de geografia. Por exemplo, esse quadro, Latache Noir, de 1887, também está mostrando a mesma prática, o mesmo modus operandi. Ou seja, o professor, nessa sala, ele está mostrando o mapa da França, ali, para o aluno, a sala é cheia de gravuras, os alunos, pode perceber que não tem nenhum aluno olhando o professor, novamente, todos os alunos estão olhando para a imagem, estão olhando para o mapa da França, existe um outro mapa de cidade lá no fundo, conseguimos ver um globo, diferentes imagens na sala de aula. E essa é uma representação que se repete ao longo da história. Muitas vezes, com representações mais específicas, esse quadro, até o título dele é bem interessante, a sala de aula durante a lição de geografia, quadro de 1874. Então, a gente vê um pouco como é que... É uma forma recorrente de representação da prática docente do geógrafo. É claro que eu peguei essa citação do Christian Jacob, que ele fala justamente sobre os mapas pregados na parede. Então, talvez a gente precise pensar mais sobre o papel da parede na sala de aula. Que imagens que a gente coloca, que imagens que a gente prega na parede. E o Christian Jacob está falando justamente isso, que o paradigma do mapa pregado na parede, nas escolas primárias, é próprio de uma sociedade que maneja as técnicas de difusão massiva das imagens. Só que lá no final, enfim, não vou ler aqui tudo, ele vai dizer que esses mapas interagem com vários outros mapas, mas ele tem um certo temor de que esse mapa pregado na parede muitas vezes se tornou invisível, naturalizado, decorativo. Então, ele está lá na sala de aula, mas pouco se pensa sobre ele. Isso a gente vê um pouco das resistências da audiência. Eu acho interessante essa imagem, não sei como é que ficou a qualidade dela aí para vocês, mas que tem os alunos ali não prestando muita atenção, a resistência deles. Os alunos ali no fundo, tem um dormindo, o outro conversando. Então, até que ponto que essa imagem é naturalizada e o aluno não está mais olhando o mapa com a atenção devida que ele deveria. Existem até manuais que diziam que não, no século XIX, que não precisava colocar os mapas na parede todo dia, porque senão o aluno parava de olhar para o mapa. Tinha alguns que recomendavam isso. Outros que já diziam que não, tinha que estar lá todo dia, porque o aluno tinha que se habituar ao mapa. Então, é interessante ver como no século XIX já existia esse debate sobre como usar a imagem na aula de geografia. Bom, mas o que eu queria focar aqui é nessa preocupação do Christian Jacob com a naturalização do mapa, com a naturalização da imagem. Se, por um lado, temos um imperativo gráfico, por outro, é interessante pensar como muitas vezes não refletimos sistematicamente sobre as imagens, como eu estava falando. Tem um texto específico que eu queria recomendar para vocês, para quem se interessar sobre a temática, enfim, mais ampla das imagens, que é o texto da Gillian Rose. A gente traduziu esse texto na revista Espaço e Cultura, no número 33, está lá disponível na internet, e ela faz uma pergunta que causou um rebuliço, publicado originalmente na revista Antipode. Ela fala sobre a necessidade de se perguntar de que forma exatamente a geografia é visual. Então, ela está colocando essa questão, justamente a questão que eu coloquei aqui. nos colocamos como imagéticos, visuais, mas exatamente como, como que a geografia trabalha com imagem, qual a nossa especificidade ao trabalhar com imagem. Essa é a ideia dela. E ela traz essa exigência de uma reflexão sistemática sobre as imagens. Segundo ela, a geografia tem que pensar as imagens para além da dimensão normativa. Muitas vezes, quando a gente pensa na cartografia, a gente está pensando como é que eu vou passar escala, legenda, orientação. Então, eu tenho, na verdade, a preocupação de passar um conjunto de regras, de leis, para os alunos. A gente tem que, talvez, segundo a Julian Rose, pensar a visualidade para além de um conjunto de regras. Pensar sistematicamente na nossa prática de uso da imagem no cotidiano da escola. Mais do que só ficar preocupado se o aluno absorveu ou não uma regra específica relacionada à cartografia normativa. Então, esse vai ser o meu percurso aqui hoje com vocês. pensar um pouquinho nas especificidades do visual e do verbal, na realidade, e pensar um pouco como é que a geografia pensa nas diferentes formas de aquisição do conhecimento a partir dessas diferentes linguagens e formas de representação. Então, essa é um pouco da estrutura, não vou me alongar muito, mas a estrutura que eu vou estar seguindo daqui para frente. Primeiro, abordar um pouco como existe uma abordagem comparativa entre o verbal e o visual na geografia humana. Eu vou trazer dois exemplos, um da geografia histórica, outro da geografia humanista. Depois, eu queria trazer um pouco a contribuição de um historiador da arte para pensar, para além da comparação entre o verbal e o visual, ou seja, como é que a gente pode pensar a interação na prática docente. E, por fim, eu queria trabalhar com algumas estratégias pedagógicas. Isso eu vou trazer alguns exemplos, tanto de professores que usaram a imagem na graduação de geografia, quanto, para a gente pensar junto, aí eu acho que vocês têm que me ensinar mais também, como que o professor hoje em dia está usando a imagem na sala de aula, como é que vocês estão se pensando na sua prática docente com o uso da imagem em sala de aula. Então, esse é o percurso que eu vou tentar traçar um pouco. Então, seguindo até o caminho que o Ronaldo também estava falando aqui, um pouco dessa perspectiva do que a imagem traz, como é que o pensamento espacial se desenvolve a partir da imagem. Então, eu trouxe essas duas gravuras que estão presentes no livro do Ernest Gombrich, o historiador da arte, e ele fala justamente essa questão, a questão dele é qual o lugar do visual na comunicação? Essa é a pergunta que ele faz nesse artigo. E aí ele vai dizer duas questões que geralmente se classificam em relação às imagens. Primeiro que a imagem tem uma relação com simultaneidade. Eu acho que isso é muito forte. Ronaldo falou aqui, por exemplo, se eu ver uma árvore de família, é diferente eu descrever verbalmente, tem uma temporalidade extinta, fulana, mãe de cicrana, que é filha, neta, vou ficar aqui anos falando, e a imagem me mostra isso de forma simultânea. E uma vez eu entendi a distribuição daquela família. Por outro lado, muitas vezes, a imagem é considerada como polissêmica. Ou seja, a imagem teria um problema. Ela não é ancorada, ela não é fechada. Cada um que olha para a imagem pode interpretar de uma forma distinta aquilo que está vendo. É curioso que a gente muitas vezes não pergunta para o nosso aluno o que ele está vendo na imagem que a gente está mostrando. A gente tem sempre que lembrar, mas o que você está vendo exatamente aqui? E é claro que isso é muito variado. Nessa imagem que o Gombrich traz para a gente, a menina está tentando mostrar uma flor para a turma, mas aquela imagem está remetendo a um polvo, a um barco, a uma abelha, a um pássaro. Cada um vai interpretar aquela imagem de uma forma distinta. Segundo o Gombrich, seria uma visão asséptica da comunicação não verbal. Ou seja, o verbal sempre tem que estar presente para poder ancorar a imagem e direcionar o sentido dela. Essa, de certa forma, é uma perspectiva muito clássica, que nas teorias sobre imagem e texto estão presentes, uma abordagem sempre comparativa. O que eu queria chamar a atenção é que essa abordagem se espelhou um pouco na geografia. Eu, na realidade, estava fazendo... Não era exatamente isso, estava fazendo um estudo sobre descrição em geografia. A gente... Sempre a gente pensa, ah, é descritivo, então é ruim. Mas eu estava querendo saber um pouco como é que a geografia refletiu sobre descrição. E aí eu fui parar em alguns textos que discutiram imagem, verbal e visual. Um texto que me chamou bastante atenção foi esse texto do Ifutuan, de 1957. Então, o Ifutuan, super jovem, com 27 anos, publicando um texto, que ele está falando do papel da metáfora na geografia. E o Ifutuan, para mim, foi um exemplo diferente daquilo que me chamou bastante atenção, como que ele estava preocupado em valorizar o papel da palavra na geografia. Ele dizia, cada vez mais a gente só tem imagem. Ele diz que palavras bem escolhidas são tão necessárias quanto fotos, mapas, diagramas. É claro que ele está trazendo uma geografia humanista em contraposição a uma perspectiva da geografia quantitativa. Mas ele vai valorizar vários autores, Gilbert, Powell, autores da geografia física, que muitas vezes descreviam de forma até poética. Por exemplo, Gilbert, na hora de escrever um vale no entardecer, ele dizia, parece um mar de ouro derretido, ou metáforas textuais como a face do morro, o pé da montanha. Ele diz que isso era importante para a geografia. Em 1979, ele tem um outro artigo, 22 anos depois, que ele vai bater com mais força ainda. Ele vai dizer, a imagem leva a gente para longe do abstrato, a imagem é muito rápida. Só existe uma forma de aprender. Lendo, segundo o Tuan, é um tempo diferente. O tempo da aprendizagem é o tempo da leitura para ele. Outros autores vão discordar disso. Eu achei esse texto do Darby, geógrafo histórico britânico, ele vai citar o texto do Tuan para dizer assim, olha, desculpa, mas é uma experiência humilhante quando o geógrafo tenta descrever uma paisagem do campo com palavras. Essa brincadeira aí. é quão difícil é transcender uma compilação meticulosa dos fatos feita por uma imagem esclarecedora. E ele vai citar o Tuan, justamente. É engraçado que ele inverte, que ele fala, metáforas textuais representam coisas diferentes para diferentes pessoas. Ou seja, às vezes a gente acha que a imagem é que representa coisas diferentes. Outro momento é a palavra que tem uma polissemia, e ela é aberta. O que eu queria dizer aqui era só que isso mostra para a gente como a geografia sempre trabalhou com a perspectiva comparativa entre o verbal e o visual. E existem outras perspectivas, por exemplo, na história da arte. Foi muito caro para mim conhecer o trabalho do Mitchell, que ele vai trazer justamente a conexão entre o verbal e o visual. Vou ter que correr aqui um pouquinho, mas com a coisa a gente conversa depois. O Mitchell tem dois livros bem interessantes, um deles é o chamado Iconology, que ele vai estar trabalhando justamente com essa ideia. Ele diz que todas as metáforas entre espaço e tempo, entre olho e ouvido, entre polissemia e monissemia, elas não resistem a um debate um pouco mais profundo. E no segundo livro dele, no Picture Theory, ele vai falar justamente como que todas as mídias são mistas. Ele está colocando aqui uma reivindicação polêmica do Picture Theory, é que a interação entre imagem e texto é construtiva da representação como tal. Todos os meios são mistos, todas as imagens, todas as representações são heterogêneas. Não há arte puramente verbal ou visual. Essa é a perspectiva dele. É claro que isso pode parecer um pouco contraintuitivo, no sentido de que, poxa, existem palavras sem textos e textos sem palavras. Mas ele vai mostrar como ele está muito mais interessado na interação do que na separação. Por exemplo, quando um pintor modernista coloca o nome do seu quadro sem título, ele traz novamente a palavra para dentro do quadro. Sem título é um título. E, ao mesmo tempo, a própria palavra escrita é a sutura inseparável entre o verbal e o visual. Você escolhe a fonte, você escolhe o tamanho, você escolhe a cor. Então, ela também é uma imagem sempre. Esse é o argumento dele. E ele se espanta, como muitas vezes, por exemplo, na educação, até no capítulo que a Valéria pediu, eu mandei para o livro, eu começo um pouco falando disso do Mitchell lá, eu não trouxe tanto para o ensino como eu vou trazer aqui, mas ele começa justamente falando de uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o papel da televisão. Como é que a televisão atrapalhava a educação, porque as imagens televisivas... Ele fala, espera aí, mas a gente associa muito facilmente a televisão à imagem e o livro à palavra. No entanto, tanto o livro contém imagens, quanto a televisão é o lugar da narrativa, também é o lugar da palavra. Então, como é que eu penso na interação? Aí, só para eu caminhar aqui, a perspectiva do Mitchell, que ele traz para a gente, é muito mais trabalhar com justaposições, com relações entre imagem e texto. E minha proposta é tentar trabalhar um pouco como é que isso dá na prática do geógrafo. Ou seja, mais do que ficar separando o verbal do visual, entender como é que o verbal e o visual interagem na prática docente do geógrafo, cotidianamente. Eu lembrei até também da Alana falando ontem sobre a questão das táticas, das práticas. Eu acho que isso tem que interessar bastante para a gente, a perspectiva de tática que ela trouxe ontem aqui. Eu acho que foi bem interessante. Eu vou trabalhar a ideia de prática nessas duas esferas. Primeiro, na perspectiva mais acadêmica, eu trouxe o exemplo que eu trago lá no texto, é o exemplo do professor Roberto Lobato Correia, que muitos aqui devem conhecer. Enfim, era uma prática que eu vivi, então, para mim, foi mais fácil de trazer para vocês hoje. Eu acho que é muito interessante a gente retomar a grafia na geografia. Ou seja, qual o papel do desenho na geografia hoje? Frente a todos os PowerPoints da vida, qual o papel da grafia na nossa prática? Bom, o professor Roberto Lobato Correia, uma apresentação muito breve, ele trabalhou no IBGE há por anos, entrou na FRJ em 1971. De 1980 a 2010, ele trabalhou com uma série de esquemas gráficos, geográficos, que ele distribuía em sala de aula. Você entrava em sala de aula e pegava o que ele chamava, depois, de super PowerPoints. Que, para ele, era muito mais útil do que um PowerPoint. Você pegava uma folhinha com um esquema gráfico, como esses que o Ronaldo mostrou aqui. Localidades centrais e tal. E você assistia a aula inteira com aquela folhinha, fazendo anotações. O que eu queria chamar a atenção é como que essa prática docente do Roberto Lobato Correia quebra alguns argumentos do Tuan. Essa ideia de que a imagem é muito rápida, a imagem torna o aluno passivo, a imagem te leva para questões não abstratas. O que interessa não é a essência da linguagem, e sim a forma da utilização da linguagem. Isso que a gente tem que pensar. A gente pensa, ah, não, é como se a fotografia, o mapa, o desenho tivesse uma essência. Não, a questão é como eu vou usar ele. Qual a prática que eu associo àquela linguagem específica. E aí eu trouxe alguns exemplos para refutar o Tuan a partir do Lobato. Não sei se faz sentido. O primeiro deles seria essa ideia dos conceitos abstratos. Lá eu separei esse esquema gráfico que o Lobato está tentando falar do conceito de escala. Então, se eu tirasse todos os textos aí, numa audiência qualificada como essa, possivelmente a gente entenderia que se trata de uma rede urbana, com as suas funções específicas, intensidades específicas de conexão, e que eu posso mergulhar num ponto dessa rede urbana, entender diferentes usos do solo naquele ponto específico. Então, a imagem está me passando o conceito abstrato de escala, de eu mergulhar num ponto, sem necessariamente eu precisar saber quais são os usos da Terra. Ou seja, quais são as funções de cada ponto. Isso o texto poderia me dizer, mas eu não preciso, eu quero o conceito abstrato de escala, eu quero poder mergulhar em um ponto específico. A mesma coisa essa ideia da autonomia explicativa da imagem, ou seja, a imagem sempre precisa do texto. De novo, está lá escrito fluxos migratórios, mas talvez se eu tirasse esse título, eu acho que grande parte da audiência, talvez, não sei, a gente podia fazer esse teste cognitivo depois, se vocês identificariam. Sim, são fluxos migratórios. Eu estou vendo lá o fluxo do Nordeste para o Sudeste, do Sul para o Sudeste, enfim, da Amazônia, enfim, das cidades pequenas da Amazônia para as capitais, ou do Sul para a Amazônia. Estão vendo aí uma série de movimentos migratórios específicos. E o Roberto Lobato tinha essa ideia de deixar uma parte em branco, muito grande, desses mapas. Para que isso? Ele dizia, ele diz isso no texto claramente, que é para o aluno poder fazer a sutura e ele escolher que palavras ele acha que é importante. Todo mapa tem texto, não é, gente? Mas, geralmente, a gente mostra para o aluno o mapa já com texto. A gente não escolhe que texto você quer inserir no mapa. Que cidades são importantes para você? O que é importante? Qual fluxo te chamou mais atenção? E aí é curioso pegar esses mapas e ver como vários alunos trabalharam com esses mapas. E aqui, no caso, é uma representação da Mariana quando ela estava fazendo aula com o Lobato. E a gente está coletando vários mapas onde os alunos rabiscaram em cima deles. Então, é interessante, o aluno traz a palavra de novo. O que chamou a atenção? São as datas? É a ideia de expansão agrícola? É a fronteira agrícola? São as cidades médias? Então, o aluno faz a sutura entre palavra e texto da forma como ele achar mais importante. Por fim, eu só queria quebrar um pouco essa ideia do espaço e do tempo. Essa metáfora é clássica nas teorias sobre imagem. A ideia é de que a imagem é espaço e a palavra é tempo. Isso está no Laconte, 1766. A ideia é de que o poeta descreve temporalmente o que o pintor representa espacialmente. Isso é uma metáfora muito antiga. No entanto, se a gente parar para olhar mais aprofundadamente, é interessante pensar como, por exemplo, algumas imagens do Roberto Lobato têm, sim, um caminho temporal de leitura. Muitas imagens que o Ronaldo mostrou aqui também tinham. Ou seja, é uma imagem, mas, ao mesmo tempo, eu não leio ela totalmente. Eu tenho uma ordem de leitura. Nesse caso aqui, por exemplo, o professor Roberto Lobato colocou T1, T2, T3 para representar um migrante chegando na cidade. Então, tem uma ordem de leitura. T1, o migrante sai do rural, vai lá para o centro da cidade. Depois, ele é expulso do centro, vai para a favela no T2. Depois, ele sai da favela e vai para a periferia. Então, você tem uma ordem de leitura. Há uma temporalidade na leitura dessa imagem. Do mesmo jeito, a palavra também pode ter uma espacialidade. Ele tem vários esquemas mais sobre a história do pensamento geográfico, nesse caso, sobre as matrizes de difusão espacial. Ou seja, são palavras. Mas a organização espacial dessas palavras é fundamental para eu entender, por exemplo, que a perspectiva do difusionismo de Sauer na escola de Berkeley vem, por um lado, de Hatzel, passando por Rani, e, por outro lado, de Franz Boas, passando por Kroeber e tal. Então, a palavra tem uma organização espacial também. Ela não é só tempo em frases. Isso é superimportante. Bom, dito isso, não sei se eu refutei o Tuan de forma geral, mas é só para a gente pensar mesmo. Eu também, na realidade, é mais para apresentar também esse projeto. A gente está tendo um projeto de trabalhar com imagens dentro da história da geografia. A história da geografia, muitas vezes, está muito focada no texto. Então, a importância de trabalhar com o desenho de professores. Então, eu trouxe só para ilustrar também o outro professor, que é o Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, que, enfim, é professor da USP por anos, nasceu em 1927, entrou na USP em 1968, se aposentou lá como titular em 1987, e ainda está contribuindo com a gente. E ele trabalhava com muitos blocos de diagrama em sala de aula. Acho que tem várias pessoas aqui que podem falar mais do que eu sobre a prática docente do professor Carlos Augusto em sala de aula. Mas é interessante como ele tem um pouquinho mais de habilidade artística do que o professor Roberto Lobato Corrêa, diríamos assim, ironicamente, mas ele tem uma habilidade muito grande de desenho. Então, ele fazia esses desenhos em sala de aula e também trazia desenhos prontos para a sala de aula. Mas eu fiquei pensando nesse bloco de diagrama dele, como que, de novo, é importante pensar na interação entre texto e imagem. Você olha esse bloco de diagrama e parece que é um recurso didático, simplesmente. Ou seja, que ele está trabalhando com o relevo e a geologia do Piauí, de lugares específicos do Piauí. Mas, se você for se aprofundar no texto, ele está lá escrito. Bloco de diagrama do centro-norte, do Piauense, as localidades de importância mais diretas a essa crônica de família. Então, aqui ele mistura geologia com uma geografia sentimental, onde ele passou momentos que eram importantes para a família dele ali. E isso você só sabe com o texto. Você não teria acesso a essa imagem. É só para a gente pensar nessa interação entre o verbal e o visual o tempo inteiro aqui. Bom, existem vários esquemas gráficos, eu não posso analisar aqui. A gente fez uma exposição com os desenhos do Carlos Augusto no último encontro de espaço-cultura que teve lá no Rio, na UERJ, a UERJ sucateada, lá a gente conseguiu trazer o Carlos Augusto e fazer uma exposição com os desenhos dele. E foi superlegal estar recebendo ele lá e conversar um pouco com ele no décimo simpósito internacional de espaço-cultura. Mas eu queria pensar aqui nos meus minutos finais com vocês também. Tudo bem, isso aqui é na academia. Eu acho que dá para a gente pensar sobre como práticas docentes da graduação também são aplicadas, reproduzidas, melhoradas na prática do professor na escola. Mas eu acho que para o nosso debate também é legal pensar como que tem sido usado na escola também. É claro que são múltiplas essas perspectivas, essas grafias que vocês usam. E são múltiplas as estratégias pedagógicas para utilizar a imagem. Não existe uma... Não dá para enumerar aqui ou passar uma fórmula de bolo de forma de utilização da imagem na geografia para transmitir conhecimento e tal. Mas eu acho curioso como a gente tem que refletir sobre essas práticas. Eu coletei algumas imagens sobre professores e imagens. Parece aqueles quadros do começo da minha fala. Aqui, a gente tem essa mesma prática docente, se você colocar, você vai achar milhões de fotos de professores fazendo a mesma coisa que os quadros do século XIX mostravam para a gente. Ou seja, narrando, fazendo um discurso associado a uma imagem específica. Seguimos com essa mesma lógica. Tanto no Brasil, como também no exterior, eu encontrei vídeos desse professor chinês que desenha mapa perfeitamente no quadro. Ele é um fenômeno internético que desenha esses mapas e tal. Então, é interessante como continua essa prática docente. Não a prática velha associada ao século XIX. A gente segue narrando, fazendo o discurso, corroborando com uma imagem específica. Mas, enfim, é claro, existem múltiplas estratégias. Eu queria, só para concluir aqui, pensar em duas direções de uso da imagem na sala de aula que podem fazer sentido para vocês ou não. Geralmente, eu tenho associado, isso é um texto anterior que eu escrevi, fazendo uma associação entre as definições de imagem e a prática pedagógica do professor. Ou seja, a própria imagem traz em si o conceito de mago essa ideia de, por um lado, ser semelhança, retrato, e, por outro lado, ser representação. Ou seja, reapresentação, reprodução. Eu vou brincar aqui que isso dá para fazer, pensar em estratégias pedagógicas com essas duas definições de imagem. E aí, eu roubo do fotógrafo e antropólogo Milton Gouran essa ideia de usar a imagem para contar e a imagem para descobrir. Essas duas formas são legítimas, mas são formas para a gente pensar junto como é que a gente está utilizando a imagem de sala de aula. Primeiro, eu posso usar a imagem para contar. Como é que seria isso? Ou seja, eu estou usando a imagem para corroborar com o meu discurso. Nessa forma, é claro, o aluno é mais passivo. Eu sou mais ilustrativo. Porque, por exemplo, eu quero falar do processo de verticalização da favela da Maré no Rio de Janeiro. Eu posso usar uma fotografia mostrando como é que a favela da Maré era um monte de palafita, depois virou quase prédios. Eu posso usar um esquema desenhado, gráfico, mostrando como é que os barracos foram subindo, ou eu posso usar um mapa. É difícil de ver aí, mas tem os pontilhados verdinhos, são as palafitas, que vão sumindo na favela da Maré. Então, eu posso usar diferentes linguagens para passar a mesma informação. Mas eu estou contando. Eu não estou perguntando como é que o meu aluno observou essas imagens. Estou perguntando quem construiu essa imagem com que objetivo. Não está aqui. Eu quero falar da história da favela da Maré. Meus alunos me escutam e eu mostro essas várias linguagens para poder corroborar com o meu argumento. de que saiu das palafitas para os prédios. Mas eu também posso usar a imagem para descobrir. Isso eu peguei lá do livro didático Trilhas da Geografia, muitos devem conhecer, mas foi um dos primeiros livros que eu vi que parou no meio do livro e falou assim, olha só, as imagens desse livro foram escolhidas por mim. Não pense que essas imagens foram selecionadas, elas têm poder. Então, eu escolhi se a menina aparece sorrindo ou se a menina aparece sério, se uma praça aparece no verão ou no inverno. Isso é uma escolha política. E o autor do livro deixa isso muito claro. Ou seja, se preocupem com as imagens que eu estou trabalhando aqui, porque eu selecionei elas. Elas têm uma seleção e uma arbitrariedade minha, bem clara. A partir dessa perspectiva do pai para descobrir, a gente pode pensar em algumas práticas pedagógicas. E eu já vou encerrando só abrindo essas práticas para que vocês tragam outras e pensem em muitas práticas. Quando eu penso para descobrir, existem várias práticas pedagógicas possíveis. Aqui trouxe a fotografia porque hoje eu fugi um pouquinho da cartografia. Foi o meu objetivo mesmo. Mas, por exemplo, isso está em um livro-texto para geógrafos, manual de sala de aula, que os ingleses fizeram lá, e eles brincavam. A geografia sempre usa a fotografia para mostrar como é. É curioso a gente pensar como a gente usou também ao longo da semana. Olha como é a paisagem do Cariri, Cearense. Olha como é a paisagem. E aqui eles falam assim, mas vamos perguntar o que o aluno vê. A primeira atividade deles, muito óbvia, muito clássica, é pedir para o aluno legendar a foto. Então, nesse caso aí, uma foto do Gana, que os alunos tinham que escrever por que eles escolheram essa foto e legendar essa foto. E aí eles estão, legendas muito diferentes apareceram. Eles identificaram uma hierarquia, que tem um cara sentado na cadeira, então ele é um chefe tribal, e alguns alunos falavam, chefe tribal, em tarde descontraída com seus súdidos. Outros falavam, chefe tribal, súdidos têm que aturar, brincadeiras e chacotas do chefe tribal. Outros chamaram a atenção para coisas específicas. Imagina, os ingleses chocados porque em Gana tinha um rádio e porque tem um relógio que ele está usando ali, que não dá nem para ver. Mas os alunos preocupados com questões específicas. Ou seja, eu estou descobrindo o que o aluno vê nessa imagem, especificamente. E meu último exemplo, eu concluí, que também achei bem interessante desse manual, é o fato de eu trabalhar com enquadramento fotográfico. Posso trabalhar isso na cartografia também. Mas essa ideia de que eles fazem uma brincadeira, que é eu pegar uma fotografia, tapar um pedaço da fotografia e perguntar para o aluno o que tem depois disso? O que tem além? Porque toda fotografia é um recorte, é uma seletividade de quem a construiu. Então, a gente está vendo, por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas na década de 70, no Rio de Janeiro. Você vê uma pista passando e os prédios lá no fundo. E aí eu poderia perguntar para o aluno o que tem. O aluno hoje em dia vai falar, não sei, o que tem, gente? Eu não posso fazer isso aqui. Mas é mato, é mais prédio, é o quê? E aí essa brincadeira com o aluno da surpresa, de mostrar que na Lagoa Rodrigo de Freitas era um dos lugares que tinham 26 favelas na década de 60, lá o lugar que mais tinha favela no Rio de Janeiro. Então está aí a favela do Catacumba sendo representada, mas muitas vezes eu poderia cortar. E a gente trabalha com os alunos. Isso aqui é um exemplo similar dessa perspectiva de você mostrar. É claro que vai depender muito. Eu já fiz essa atividade com alunos de favela, com alunos do asfalto, por exemplo. Essa aqui, um aluno do Vidigal olhava isso e falava isso é a visão da minha casa. Ele já sabia. Já outros alunos do asfalto demoravam para identificar que teria uma favela aqui embaixo também. Então é só para a gente pensar nessas estratégias pedagógicas para descobrir, para a gente fugir um pouquinho da perspectiva ilustrativa da imagem. Ou seja, a imagem sempre corroborando com aquilo que eu quero dizer, mostrando a paisagem tal como ela é, trazendo o mundo para dentro da sala de aula, mas também a imagem como algo representacional, interpretativo, tanto do ponto de vista da produção quanto do ponto de vista da recepção. É isso, gente. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos